Vou jogar a bola, Lobo! Vou jogar a bola! A bola, rapaz! A bola! A bola, Lobo! Olha, galera! Joga a bola no cachorro! Uh! Go! Pega, Lobo! Pega! 1, 2, 3 e... Pega! Bola! A bola! Pega, Lobo! Pega, Lobo! Pega, Lobo! Pega, Lobo! Ih, ele pega a bola! Pega a bola! Pega a bola, Lobo! A bola, Lobo! Aí, você vai ganhar a bola! Dá a bola! 1, 2 e... 3! Soltou a bola! Já vem a bola com o pé de novo, Lobo! Pega, garoto! 1, 2 e... Perde a bola! Dá a bola! Dá a bola, Lobo! Ah... A bola! Pega. Ei, ei! Dá a bola aí, garoto! Dá a bola, Lobo! Táque é a mala, Lobo! Pega a bola, Lobo! Tchau.